O Mestrado em Enfermagem de Sudo Materno e Obstétrica oferece um currículo abrangente e atualizado, centrado na excelência dos cuidados da enfermagem. Este curso combina a teoria, a melhor evidência, com o treino e a experiência clínica, preparando os profissionais para enfrentar os desafios atuais e do futuro, na promoção da saúde da mulher e da sua família, durante a gravidez, parto e pós-parto e até mesmo ao longo do ciclo de vida. Contamos com uma equipa de docentes qualificada, capaz de estabelecer uma interação próxima e de promover uma aprendizagem personalizada. Este curso aproveita as tecnologias de ponto e recursos inovadores, como simulações e laboratórios bem equipados, para proporcionar uma experiência de aprendizagem imersiva e prática. Este curso pretende, assim, formar profissionais que inovem nos cuidados, que se constituam agentes de mudança e que sejam líderes no seu contexto de trabalho. Abraça esta oportunidade, venha crescer pessoal e profissionalmente connosco. Consulte as informações em www.exenfo.pt.